Aplausos 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 E verás que bem se passa, sem luxo, nem cabarete, e de novo assim vestida, de outra maneira diferente, deixarás de ser perdida, serás mulher novamente, assim perdida. Da vida ausente, estás convencida, que esta vida é só o presente, mas não esqueça, que a boa estrada, só te aparece, depois da maturinata. Mas não te esqueças, que a boa estrada, sempre aparece, depois da maturinata. Obrigado.